Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Alife Anar aqui no canal do Zang Então na última parte aqui a gente terminou o segundo ritual né E a gente tem essa rebelião aqui que eu terminei a parte aqui justamente pra não esquecer de bater nela Então já vamos pra cima dela aqui Eu acho que eu vou só resolver, embora eu acho que eu quero lutar só pra já ter uma primeira batalha na começo do vídeo né Vamos lá matar umas feras vai Ok, não vai ser uma batalha tão difícil mas eu só quero lutar mesmo pra gente começar já o vídeo com uma batalha né Que as vezes demora pra vir uma, as vezes vem só batalha, nunca sabe como é que vai ser Então vocês seguem aqui, guarda fênix aqui na direita, vocês aqui, nobre aqui, carion aqui Arqueiros aqui, modo guarda, vamos lá Todo mundo com a frente aqui Vocês podem pegar as crianças de guerra do caos Eu acho que a infantaria deles não vai querer virar pra me atacar Vou tirar essas crianças de guerra do caos aqui que só tem uma agora Vai morrer já Vocês vêm pra cá, vêm aqui Guarda fênix sem pegar essa galera aqui Vem aqui 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 Eu adoro essa reskin que eu uso porque as facções de Hemisphere ficam muito diferenciadas no quesito da cor da pele deles, bem bacana, você diferencia bem, as rebeldes são sempre mais roxas A gente vai vir para cá Vamos ver essa galera aqui Vou pegar aqui esse band de Umburs A cavalaria pega essa galera aqui, o senhor deles morreu Deixa eu acelerar aí só para a cavalaria perseguir Vamos ganhar bastante experiência nessa matança toda aqui Ah, dá para ficar vendo aqui quanto que falta para eles evoluem Até na batalha, não sabia Está 15 9 Ok, vamos executar as homiesferas Achei que eu já tinha atacado eles uma vez, até achei que eles iam assumir Mas agora eu ataco e resolvo Carrasco, corte o cabeça do inimigo e o corpo morrerá, assim são os exércitos e seus líderes Estandarte da navalha, os regimentos ou hordas que portam a cidade da navalha Rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade Provador, a menos que o veneno seja de ação lenta A vida de seu cliente será preservada pelo sacrifício de sua própria, segundo a vontade de Azurian Quanta coisa em uma única batalha, hein Ah, só terminar de matar aqui Batedor Crass, ele observa e aguarda, sempre alerta e pronto para enfrentar Druk que invada a sua terra natal Cristal do ouro tecapaceiro, o cristal da mais pura noite Reza a lenda que esta é a prisão da parte da essência do próprio tecapaceiro Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante da sua aura perturbadora Audaz, o indivíduo não é covarde Beleza Carion, já poderia colocar você no dragão, mas eu realmente quero que você fique só em corpo a corpo, mesmo que seu elo está melhor Melhor isso aqui Beleza Carion, agora eu estou voltando com ele lá Espero que o próximo ritual não peça para eu defender o altar de Kayne, já que eu não vou estar lá Beleza Embaixado seria interessante construir Acho que eu vou guardar o dinheiro para construir a muralha aqui, já que eles estão nascendo aqui de cima Então só pastor Então a gente vai falar sobre o reino de Belcorhadris, que foi de menos 691 a 499 IC Enquanto ele não negligenciou a defesa do reino, Belcorhadris não foi dado a lutar, acreditando que a magia poderia proteger o outro dos seus inimigos Um príncipe feiticeiro de safra e um famoso estudioso, ele governou sabiamente e bem, e era armado por todos Seu reinado foi notável por ser um tempo de paz quase ininterrupta Os elfos negros de Nagaroff tinham sido tão enfraquecidos pela inveja de Tétilis e tinham medo de tentar mais ataques Que raramente eram mais do que simplesmente cruéis Atos de pirataria e ladrões Era bom para os elfos nobres que seus antigos inimigos permanecessem calados, pois a guerra deixara o útua em ruínas Com incontáveis vilas e cidades presas entre os dois exércitos Pior ainda, a constante demanda da guerra por novos guerreiros deixara o sopé das montanhas da Nuri desprotegido contra os monstros dos picos Não vou continuar lendo que vai acabar o turno, não quero parar Cova e o Skaving, não queria gastar esse dinheiro, mas tem que proteger, senão vem Skaving toda hora Tecnologia pesquisada, em tempos de guerra é bom pensar em longo prazo Ganhei dinheiro de volta para cumprir uma missão sem querer Flutuar no mar, se você manter o almoço na barriga enquanto todo mundo está agurfando, a marinha é o seu lugar Flutuar no mar também para a Maga, coloca a muralha aqui Aqui eu queria colocar embaixo da Elphica, mas como tem recurso eu acho que vou colocar em Harcaldra depois, que não tem Ali Fianar, continua vindo aí Tem um tesouro aqui, mas eu vou passar reto porque não vou ter movimento Posso parar do lado Ah, esse aqui é o da batalha Posso batalha, houve uma batalha entre dois navios e ambos foram destruídos, junto com as tempulações, afogados em sangue e ódio Porém a derrota deles pode ser sua vitória, já que os navios estão afundando um sobre o outro em uma posição instável O tempo urge, a coleta deve ser rápida Prata pura O exército ganhou dano perfurante, armadura e força da arma Durante suas aventuras em automar você coletou armaduras pesadas em um arsenal de armas Ok Matheus que subiu de nível, coloca aqui, coloca aqui Acho que vou vir bater nessa arena aqui Mas vai ser mais uma cidade pra eu pegar né Ou acho que eu vim aqui pro altar de Kane Acho que eu vim pro altar de Kane Pegar o restante dessa província aqui Antes que os cavings peguem Se é que já não pegaram né Atenção reduzida Grande Ague e Fênix Ah, põe isso aqui que melhora a investida da cavalaria Ferreira de Tio Mar, grande repositório O que é o grande repositório? Ah, esse aqui é o nível 2 da construção dos magos Ainda temos algumas cidades aqui que estão sem guarnição né Porque a situação monetária sempre está uma maravilha a nosso favor Fica meio difícil Como resultado, muitas áreas de Ultron sofreram com poucos estragos da guerra E foram atacadas por mantícolas e outras criaturas caídas O primeiro ato de Belcor Hades como rei Fênix era portanto decretar uma era de renascimento As terras arruinadas seriam recuperadas, aceitamentos destruídos, reconstruídos Monstros expulsos e a glória de Ultron restaurada mais uma vez Idade do Estudioso Assim começou um reinado que seria para sempre lembrado como o início de uma segunda era de ouro Durante esse tempo a torre branca de Roefe foi construída Essa seria a maior contribuição do erudito rei para o renascimento de Ultron Uma cidadela de feitiçaria e erudição Onde a sabedoria dos quatro cantos do mundo seria reunida Em grimores os feitiços mais potentes seriam consagrados Terminamos de conseguir a cidadela em Karnot Karn Aqui deixa a gente fazer várias coisas agora Se tivesse a quantia monetária necessária Mas fica difícil Tô pensando nesse aqui pegar essa cidade de Harganeth Para se tu ganhar moira de vez Mas só tem essa afinal Vou fazer isso, não tá recrutando nada Tá, vem aqui em Templo de Kaine Sem Skiven, excelente Não tem mais nenhum Homem-Fera me incomodando, né Não tô em guerra com ninguém Elyrion, vou fazer uma curva comercial aí pra eu ganhar um dinheiro Então, por favor, faça um pedido Beleza Beleza Caledor Provavelmente vou ter que te atacar depois Mas por enquanto Acho que Caledor perdeu a Brigada do Val Pra continuar com Tyreus Ela tá com o Tyrion agora 1600 pra melhorar essa aqui Ainda até que não tá tão ruim mais Até que as coisas são caras mesmo Esse aqui não quer fazer confederação Me ajudar um pouco, dinheiro Praticamente vai sobrar eu pra brigar com o Norsk agora Quando eu pegar a Harganeth Tem essa facção aqui também de Grund Mas não vai conseguir brigar por muito tempo Mas quando a gente chegar aqui com o Alifenar Tá de boa A gente vai chutar esses Norsk de volta Eita, mas acabei de começar a ler a história Calma, minha querida Por mil anos os elfos levantaram essa vasta estrutura de alcance do céu Aproveitando os segredos do artifício e do mago Em igual medida com cada pedra que foi colocada Artesãos trabalharam por quase um milênio em esculturas intricadas A torre foi trecida em volta com feitiços de ilusão e proteção Para proteger esse conhecimento precioso Como o trabalho na Torre Branca progrediu Belkor Hadris fundou a Ordem dos Mestres da Tradição Que seria ambos os tutores e alunos do conhecimento de Ultuan Toda disciplina da guerra e feitiçaria Alquimia e astromancia Deveria ser estudada Muitos estudiosos e feiticeiros famosos se reuniram em Ruef E tal troca de conhecimento ocorreu como não havia visto antes E não foi visto desde então Na sombra da torre e ponte aguda Milhares de filósofos mais sábios debateram seus conhecimentos Conquistar e ocupar Grund Aqui pra colonizar é dois mil Tem que ir pra cá primeiro Daria pra melhorar a Hagraef ali A gente vai sofrer a atrição assim que eu subi ali Fiquei errado Fica aqui, sobe, toma a atrição Só um turno só De boa A equipe precisa de crescimento ainda pra melhorar Círculo de destruição melhorar você Aqui também falta colocar Nível 3 e muralha nas duas Aqui já tem muralha menos aqui Ai ai, como é difícil essa vida Sem dinheirinho Quando começa com muita guerra simultânea É difícil você estabelecer sua renda Ainda mais na campanha do Vortex Tem que ficar focando em guarnição Mas eu sempre foco em guarnição de qualquer jeito Então tanto faz Coloca essa peluja aqui pra ver se aumenta um pouco Nossa renda de comércio Embora já ta em dois mil né Tô ganhando dois mil e quinhentos só de comércio E quatro mil e quinhentos das cidades É que meus versos são caros Esse aqui ta custando quatro mil Esse aqui ta custando três mil quatrocentos A guarda fênis Tá custando mil a guarda fênis aqui 192 cada um Puxado em Trezentos, quinhentos, quinhentos Esse rendimento é caro pra preuja mano Se tirar ele eu fico rico Dentro da biblioteca um grupo de mestres e de tradição começou a escrever o livro dos dias A grande história do povo élfico Na qual todas as histórias futuras seriam baseadas Foi durante esse tempo que os espadachins mestres de Hoef Reuniram-os para estudar a arte da esgrima e proteger a torre Mais tarde eles se tornariam uma ordem de espadachins concentrados no continente Concentrados em coletar informações a serviços do alto mestre da história Na época do quatrocentos Quatrocentos Do estudioso Uma cidade inteira de magos e eruditos haviam surgido a sombra da torre semi construída Ah pera ai que eu já vou falar sobre a grande caçada Espero que seja a Moira que esta defendendo aqui Não é ela Não é ela Queria que fosse ela para eu ganhar um atributo por derrotar ela Eu não acho que esses homens feras vão destruir a cidade aqui O guarda só esta bem forte Vamos gastar esse dinheiro aqui para colonizar aqui Decreto Decreto Põe ordem pública O guarda só esta bem forte Pensando que se já atacou essa rebelião e depois atacou a cidade É melhor fazer né Pegar a Harganeth vai ajudar um pouco Para mim Para mim Shadow Warriors Cuidem Ataca agora Eles não vão querer me atacar em campo aberto Então eu construí aqui uma torre Temos a espada de Kayne ao nosso favor A Moira adoraria ter essa espada Então vamos trazer para ela Sentir o poderzinho dela um pouco né Guarnição aqui Eu já tenho uma construção da Pelugem ali em outra cidade Mas vai que aumenta né Tem essa outra província que eu posso pegar de duas cidades Tem toda essa aqui que esta devastada mas acho que tem Skaven né Corrupção Skaven esta em 48 E aumentando Então tem Skaven nessa província aqui de cima E nessa aqui de baixo Eu não vou brincar com Skaven antes de brigar com Norsk Então por enquanto eles Podem viver tranquilos A grande caçada Embora a paixão de Belcorhadas fosse a busca do conhecimento Ele reconheceu que o conhecimento e magia por si só Não veria Ultuan preservada Ele sabia que chegaria a hora em que os elfos nobres precisariam de heróis da lâmina Ele portanto encorajou os nobres de sua corte a provar seu valor pessoal Em vencer as feras que vagavam pela terra Assim foi o reinado de Belcorhadas Também um renascimento da glória pessoal Não visto em Ultuan desde o tempo de Anerion Tão vigorosamente fez nobres de todas as fileiras abraçar a acusação do rei fênix A acusação do rei fênix Leitamente Mas com certeza os reinos de Ultuan foram lavados com fogo e espada Os monstros vagueando mortos ou então levados de volta para as montanhas da Null Para lamber feridas graves Autoritário passou vários turnos em um povoado com baixa ordem pública Daqui a pouco estabiliza agora que a gente tem a província inteira Vamos lutar essa batalha aqui Se bem que acho que nem precisa né velho Não tem ninguém importante na guarnição A moira não está aqui é só resolver Ocupa ai 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 Começa a voltar para cá agora Tá, melhor aqui o tempo de Kane mesmo então, com o dinheiro que sobrou. Agora eu vou tentar pegar o restante da província, que são 4 cidades aqui. Vou pegar a província de Grondia primeiro aqui, que é menorzinha, né? Acho que eu vou pra ela. A Ganef não vai morrer agora e Norsk vai perder o exército colonizando o resto. A ameaça de tais criaturas nunca poderia ser verdadeiramente terminada. No entanto, mesmo que o exército seja ousado o suficiente para vasculhar as montanhas da Nulli, ele poderia passar mil vidas entre seus picos, e ainda assim não encontrar todos os covis, ninhos e poleiros. Cada vez que o relógio das montanhas ficava relaxado, as criaturas vis, deslizavam e rastejavam para o coração de Ultron mais uma vez. No entanto, Belcor Hadris não buscou uma vitória duradoura contra as criaturas da montanha. Ele desejava apenas que suas terras fossem recuperadas, e que a habilidade de batalha da nobreza de Ultron não fosse entorpecida pelos anos de paz relativa. Belcor Hadris morreu apenas três anos após a conclusão da Torre Branca, em 1187, de seu reinado, e foi enterrado em meio aos seus alicerces. Ok, vou deixar uma Guarnição Construindo aqui. Esse Marco aqui seria interessante, uma colada em todas as regiões, aumentar a renda de Spolios, mas não tenho dinheiro para isso agora. Com esse dinheiro que sobrou, vou melhorar aqui os monolitos, que é a cidade que está mais perto do Porto. Vamos para cá, Lifanar. Que grande tem ouro ali, o ouro vai me ajudar bastante. Olha que o Tiranok está de birra, para me ajudar. Olha que o Tiranok, desisto de você. Quase chegando o terceiro ritual ali. Dizem que seu fantasma ainda assombra as criptas abaixo da torre, e ocasionalmente ajuda os estudiosos em suas buscas. Agora vamos para o reinado de Aéphes, de 499 a 1121 IC. Elcorhazes foi sucedido por Aéphes de Safri. Ele foi o primeiro rei fênix que não herdou um reino instável ou assumiu o trono após a guerra. Em seu reinado, a longa paz continuou. Os elfos negros estavam quiescentes em Nagaroth. Seus ataques cessaram. Muitos respeitavam que eles eram uma raça em extinção, passando lentamente a extinção. Havia muitos rumores de que o rei bruxo finalmente morrera. Os anões também estavam contentes em serem deixados sozinhos. Durante os primeiros séculos do governo do Aéphes, a notícia da fundação de um povo império humano alcançou Ultuan. Mas isso não parecia ser motivo de preocupação. As células de escaramuça. Enquanto colar eu montarei apenas com os joelhos. Libera as mãos para empolhar espadas, lanças ou arcos. Muito bom. Pegue isso aqui agora com o melhor dos guerreiros das sombras. Seja que não tem nem guarnição, então vai ser super tranquilo. Bardo, Jali, engordião dos corvos. Uma relação com a moira, protege do perigo e pode até adiar o aparentemente inevitável. Pode deixar esse aqui. Guilherme da sombra, somberrantes. Pega esse aqui. Vamos ajudar todos os nossos arqueiros aí. Quanto que eu preciso mesmo conseguir esse negócio aqui? Cinco mil. Põe em duro de acertar. Beleza. Agora é marchar para Grong no próximo turno. Nada ameaçava os elfos nobres. Estranhamente, esse também foi o período em que os elfos nobres perceberam que era uma raça em extinção. Mesmo durante os longos dias dourados da paz, a população havia caído. O número de nascimentos simplesmente diminuiu e as grandes cidades começaram a esvaziar. A Ephes foi um notável poeta e cantor. Ele reuniu todos os grandes artistas de Ultima em sua corte em Safri. Dramaturgos, pintores, escultores e escritores de histórias e máscaras encontraram um lugar em seu palácio de Jade esculpido. Essa foi a marca d'água da cultura élfica, quando a maioria de suas maiores artes foi criada. Esse foi o período que viu as peças da criação de Taz-L e os retratos de corte animados de Thorion Fireheart, ou Thorion Coração de Fogo. A gente já alcança Gromad, então vamos para cima aqui. Eu quero esse ouro. Mano, eu não queria tomar essa atrição. É, fica ali perto. Um exército de escultores e artesãos embelezou as montanhas da Crassia. Acima do Portão do Grifo, um imponente grifo, 500 pés de altura, pareceu soltar da montanha. Então a astúcia foi o trabalho do escultor que a história foi contada que viria vivo para proteger a paz contra qualquer invasor. Quantidades prodígiosas de riquezas foram gastas em projetos grandiosos como estes. A cidade de Lothran cresceu de uma pequena vila de pescadores para uma grande cidade para acomodar o aumento do comércio das colônias e outros reinos. O contato foi feito com o antigo Império Humano em Katai. Representantes do Rei Fênix chegaram à curva do Imperador de Katai. Seda, jardim e especiarias tornaram-se mercadorias valorizadas em Uthuan. Agora fiquei curioso para ver se tem aqui realmente um grifo. Cadê? Portão do Grifo. Fique curioso para ver se tem a estátua aqui no jogo que vocês colocaram. Vamos colocar uma estátua que fica na montanha saindo dela. Não vejo nada. Aparentemente não colocaram no jogo. Essa aqui é a mina de ouro. Fazendo uma rebelião aqui, deixa o Karyon cuidar pra gente. O Karyon cuidarão precisa de um jogo que vai ganhar muito dinheiro de spoilers. Porque a gente tem o Altar que dá 15%. A gente vai pegar o negócio da Moira que dá 15%. Bom agressor. Um bom ataque aí quer guerreiros experientes e superioridade numérica. Constou vitórias em várias batalhas ofensivas. É um elmo do outro capaceiro. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico. Mas é o elmo do outro capaceiro. Um poderoso artefato que protege o portador. Barra já li. Como é que estão seus equipamentos aqui, meu querido? Tem coisa melhor já. Armadura do destino aí, por exemplo. Armadura das estrelas. Não, pega isso aqui. Arma. Arma não tem uma melhorzinha não. Essa aqui é a melhor mesmo. Tá, aparece o subj level. Coloca regrupar. Coloca regrupar. Eu não conheço eles bem. Time para o sangue. Vamos só pegar a cidade aqui. Guarnição pequena. Beleza, ganhei as vias lascas que eu peguei gronde. Armadura do apostador. Ranaldi, o deus dos ladrões, capacete dos jogadores. Abençoa essa armadura e aqueles dispostos a se arriscarem. Tá, já temos o ouro aqui. Não posso botar ainda guarnição, mas posso construir isso aqui para gerar as vias lascas. Não tem um rookie no Nagarith. Escureça, céu. Espadachinhos, leões brancos, coração de fogo. Não, põe só isso aqui. Arganef, agora eu vou construir um negócio aqui, para aumentar os spoilers e Imaculada em todas as regiões. Aí vai ter que esperar o próximo turno para melhorar isso aqui. Guarnição. Se eles nascerem aqui em cima de novo, tem que reforçar também a Charak aqui antes de fazer o ritual. Perdi o acordo comercial com o Elyrion. Clã Beryl exterminou o ritual. Arte e decadência. Segura em suas forças, os elfos começaram a acopelar seus exércitos e frotas. Depois de quase 1500 anos de relativa paz, sob Belkor Hadris e Aefes, memórias de velhas guerras e velhas inimizades começaram a desaparecer. Abordagens foram feitas aos anões sobre o retorno da coroa de Fênix. Esses foram rejeitados, mas os elfos não se insultaram. Uma certa complacência se instalou. Muitos nobres deixaram de lado suas atividades e tradições marciais, achando que tais artes brutais eram inadequadas para esses tempos civilizados. As facções surgiram na corte e a intriga, sempre em passatempo perigoso entre os elfos. Debaixo, eu perigo voado diferente e perdi a seguinte raça, Norska. Vamos ver o que pega a última cidade deles. A gronde foi destruída, pode deixar esse consoal aí que ela dá dor de guarnição, quando não tem nada melhor para colocar. Melhor esse daqui. Baixada da Elf, que é na garonde, ia ser interessante. Muita renda gerada por Portos. Quatro turnos aqui, põe a ordem pública. Vai reduzir o movimento também dos inimigos. Agora se falta pegar essa região aqui, que Norska começou a devastar tudo. Aí fica de boa para a gente. Esse argumento renomado aqui dos príncipes degacônicos, eu provavelmente vou colocar no exército do Carion. Na verdade, eu tenho que colocar no Mateus, que ele é o exército focado em degagões. A gente vai fazer. Só que até eu poder recrutar tudo, um monte de gargão, vai demorar um bocado ainda. Tá, vamos só passar o turno. Esse tornou-se um modo de vida para muitos, onde apenas um punhado de gerações... Galera, não deixa eu ler a história desse elfo chato, né? Um punhado de gerações antes de um príncipe, provaria seu valor com espada ou sabedoria. Agora o fazia com elogios falados e epigramas afiados. Nem todos em Ultman se renderam inteiramente à indolência. No entanto, no norte, o príncipe valedor de Elirion, assegurou que a vigilância nas grandes portões nunca vacilasse. Que os guerreiros de lá recebessem o melhor treinamento e os melhores equipamentos de guerra que Ultman poderia fornecer. Em uma ocasião, o valedor encontrou vários nobres da corte do rei fênix, como se estivessem tratando do esvaziamento de um dos arsenais dos portões do grifo. Tá, tá quase chegando ali o negócio do ritual. Essa é a capa meio de mungue. O ferro branco, eu não lembro onde fica. Não sei se é mais pra cá ainda ou se essa é a última. Palazzo da Uína, então é pra cá. Aí tem o fim de Dragrak. O dedo dos ursos fica aqui. Ferro branco, tá aqui. Então, se eu atacar o Norsk pelo acampamento aqui, e vim dali pra cá. Daria pra destruir eles, né. O melhor é que achará aqui. Só falta agora que eu tô esperando eles nascerem aqui em cima, e eles apareceram em outro lugar. Bom, vem aqui pra grande arena, rapidão. Vamos recrutar mais umas unidades aqui. Pra ajudar a bater nesse caos. Pega mais um arqueiro. Pega um desse aqui. E pastor. Dezenas de vagões já estavam carregados com a escala de Itilmar e Escamas de Dragão quando Valedor os encontrou. Cheios de autoridade real, os nobres falaram corajosamente a princípio, informando a Valedor que o rei Fênix desejava que o excedente fosse usado como fantasia em sua mais recente obra-prima teatral. Valedor ficou furioso e derrubou o alto-falante com um único soco no punho. No ponto em que os nobres miseráveis e miseráveis amantes de um elfo fugiram, deixando os guerreiros de Valedor para devolver a armadura a seu lugar apropriado. Mais tarde descobriu-se que a Ephes não havia dado tal instrução. A Ephes não havia dado tal instrução. Não sei se cortou, mas só relendo. Desaparecidos, os games de novo, me incomodando. Na verdade, coloca um ponto aqui. E aí ganha por turno isso aqui. Eu preciso construir uns recrutamentos aqui também, né? Acho que eu vou tirar esse aqui de Harcaldra. Construir um negócio de recrutamento. Bom, aqui pode pegar um pra cá. Pega mais um espadachinho desse. E aí acho que já tá bom pra defender. Do que eles jogarem em cima da gente. Não sei o que vai vir, né? Então... É bom estar preparado. Não sei nem o que e nem da onde. Esse que é o problema. Tá, tenta juntar o dinheiro no próximo turno pra conseguir uma guarnição aqui. A HNF já tá de boa. Tem bastante gente defendendo. Bastante arqueiro, na real, né? Mas... Tem bastante gente. Vai ter bastante rebelião aqui também por causa da corrupção do Caos que tá aumentando. Tem muita... Toda a província tá devastada de Norsk, né? E assim como o Caos, eles aumentam a corrupção com essas ruínas. A HFs não havia dado tal instrução. Os nobres agiram por iniciativa própria para obter o favor do rei. Nada disso preservaria o príncipe valedor, no entanto. Pouco a pouco, seu nome e reputação foram desmembrados por aqueles que ele havia frustrado. Dentro de um ano, ele havia sido despojado de toda honra e título de sua família, se desfez de sua riqueza ancestral. Mais uma vez, o culto do luxo começou a espalhar, dessa vez coberto por um segredo que o tornou ainda mais atraente para os aristocratas dos elfos cansados. Depois de um tempo, os padachins mestres de HF começaram a investigar o culto e reportaram-se à Torre Branca. Tecnologia pesquisada. Investida maciça. As melhores crias da nobreza de Ultwans se unem para eliminar, sem hesitar, os inimigos de sua terra natal. Ok. Vinicultor e Tandiano. Eu quero os melhores vinhos para os Azur. Eu os quero aqui e para já. Ah, venho aqui para Harcaldra. Eu vou deixar fazer o ritual no próximo turno, porque como eu estou me movimentando, tem que esperar para ver onde vai aparecer o exército. Não dá para ficar parado aqui, né? Se eles aparecerem aqui, eu pulo o Olifenar para o outro lado. Vou deixar ele aqui mesmo, defendendo. Mas na vez lá que eu fiz a campanha do Malekith, todos eles nasceram aqui em cima, né? Vamos torcer. Tá, põe um muralho aqui. Vamos torcer o mármore. Melhor isso aqui. Vitória do vórtice, pináculo de novo, carão de car e toida luz negra. É, por ele estar muito para cá, eu não sei se eles vão nascer aqui em cima de novo. Do jeito que esse negócio é doido. Tem uma rebelião em Arranha ali. Mas duvido que eles vão perder a cidade. Suas descobertas perturbaram o alto mestre da história, o suficiente para ele levá-los ao rei Fênix. O chanceler da corte foi revelado como um espião secreto de Nagaroth. Como ele foi desmascarado, ele dirigiu uma adaga envenenada através do coração de Aéphes. Então, o oitavo rei Fênix foi morto por um amigo de confiança. Na próxima parte, eu vou falar sobre o reinado de Morvael, mas por enquanto está ótimo. Vamos focar agora aqui na campanha. Já que vamos para o próximo ritual e eu tenho que ficar atento aqui aonde que essa galera vai vir. A Velorne entrou em guerra com os Norskas, praticamente todos. Tomara que eles saiam daqui para ir lá atacar ela. Aí eu posso atacar eles. Fome da espada. A força de Kain está em suas mãos. A espada terroriza todos os inimigos. No campo de guerra, lâmina, seifa, soldados como se fossem porcos. Chega no abate. Caminhão. Contudo, sua alma é atormentada por pesadelos. E uma doença... Nossa, mas vem todos os caminhões do mundo aqui agora, né velho? Chega. E uma doença se entrega em suas terras. Não seria mais sensato abster-se desse poder. Você perderá força e ímpeto. Mas talvez seja um preço justo para acalmar seus sonhos. Ah, eu quero aumentar. O reinho que aumenta é a manutenção do exército. Mas isso aqui é a pior parte, velho. Já estou sofrendo, mas vou ficar com ela. Covid Skaven. Lavar meu dinheiro de novo. Marcado para morrer. Tocou de alvo. Morafi voltou. Engenheiro. Ah, rapaz. O Engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Tá. Perdemos a liderança, mas a força dela aumentou. Isso que importa. Vamos lá ver... Pera aí. Antes de eu fazer na real, né? Aquele save maroto que vocês já conhecem. Que essa mecânica não é brincadeira. Então, iniciar o ritual. Tomara que eles nascem lá em cima de novo. Nossa, velho. Ai, como é aleatório essa bagaça, velho. Nossa, mano. Eu fico muito puto com essa mecânica, cara. Não faz sentido nenhum o lugar que os caras nascem. Ah, beleza isso aqui. Eles vão vir para Hagra F aqui. Eu não tenho guarnição. Vamos vir para o templo de Ken. Ah, vai ser uma maravilha. Tomara que eles decidam vir para cima da Lifanar. Reposição... Não, deixa eu ver. Eu tenho 5 pontos, né? É o suficiente para pegar tudo isso aqui. Renan com renda de saques. Ordem pública e inimiga reduzida. Os ataques provocam o efeito esmorecido. Eu vou aumentar mais ainda renda de saques. Renegado. Aumenta durante a distância de toda a exercição. Acho que eu vou com isso aqui, na real. Aumentar 12% depois. Ferrou, bicho. Eu perdi a Hagra F nessa bosta. Pegar um senhor aqui só para defender. Será que vale a pena? Acho que nem adianta. Que droga, velho. Mas não está em um lugar tão ruim, vai. Aqui para recuperar a cidade está de boa. Aqui tem muitas que tem guarnição. Só não deu tempo de construir em Hagra F. Todas as outras pequenas eu quase construí. A menos que... Sei lá o que eles querem aqui. Mas coisa boa não é. Com certeza eu vou ter exercição de intervenção também. E eu estou mega longe. Porque eu achei que eles ia nascer aqui em cima. Estão vindo para a Hagra F. Tchau, Hagra F. Ah, eu odeio o Vort. Vort boa é que um deles aqui decidiu vir para cima. A gente vai aproveitar aqui e bater nele. Tá, eu não quero gastar mais horas com vocês. Eu quero brigar contra o caos. O Exterminador e os Kameis são a doença, um câncer e metástase. Vocês são a minha epidemia e nós somos a cura. Exatamente. Exatamente. O Exterminador e os Kameis é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Esparo da disputa. Esparo da disputa. Esparo da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo, pois aqueles que o detêm sempre vão empunhá-la quando os nervos aflorarem. Bardo, já li. Dá para você aqui, vamos colocar... Uma coisa que melhora a guarda-fênix. Não, esse aqui, guarda-fênix. Nobre, coloca a caça inimigos. Reliferar, coloca a dano à distância aqui de novo. Tá, eu alcanço para atacar esse cara aqui, não alcanço? Não. O que eu alcanço é o outro exército. O que eu poderia fazer, então? Colocar o Alifanar aqui. Colocar o outro Senhor de Isca que atacais. E ligar a zelis para vencer de mim. O exército aqui de Norska, carão de cárcel, não consegui derrubar. Mas a guarnição aqui está bem boa, dessa província inteira. Relia retorcida, pode melhorar aqui também. Se não fosse uma surpresa toda vez que eles aparecem em um lugar diferente, né? Ia ser uma beleza. Mas como não dá para prever, ela vai declarar a guerra. Estava demorando. Agora tem mais exércitos da morar, fica obrigado. Intervenção dos Elfos Negros. Sei lá de que nível que ela mandou. Mas talvez seja para defender. Normalmente tem muita cavalo ali, esses exércitos de intervenção. Se nasceu em um povoado certo do ritual, né? Porque às vezes ele nasce em um povoado nada a ver. Por favor, não saia da emboscada, funciona. Tá, esse aqui falha para ser bem emboscada. Vamos matar esse na resolução automática que eu luto com o outro. Só para eliminar o exército inteiro. Abelhão eminente no dilúvio negro, que é a HGF. Espera aí, deixa eu botar aqui para você. Coloca esse aqui. Vem para cá. Aterramento. Bom, nessa província aqui eu já estou com o negócio de ordem pública, né? Significa que eles vão poder andar pouco. Nas duas eu estou, então de boa. Eu vou alcançar ele. Tá, vamos aqui para a HGF. Colonizar de novo. Embora vai ter rebelião, é só para tirar essa ruína daqui. Tá, não vai ter mais rebelião. Ótimo. Minha renda está negativa, porque fizeram um cerco na minha cidade, nas duas. É para variar, a resolução automática está extremamente quebrada, né? O que não me ajuda nem um pouco. Essa aqui eu só vou ganhar se eu lutar, porque eles têm bastante cavalaria. Se eu lutar em campo aberto, sem condições. Tem que lutar com eles atacando. Esse aqui, no entanto... É, eu tenho que esperar também, não adianta. Decreto aqui, põe ordem pública. Passa o turno. Vamos lá, tem que sobreviver com o dinheiro dos espólios. A morafa ainda não veio para cima, excelente. Mesmo tentando defender todas as cidades, eles sempre aparecem em um ponto que não tem proteção. Isso que me deixa mais puto nessa mecânica. Você põe muralha, sei lá, em três províncias vizinhas. Aí eles aparecem no outro canto do mapa, que você tem uma cidade que não tem muralha. Vocês não vão muito longe, eu acho, né? Vamos grandanada, excelente. Tá, minha renda, ficou menos mil com eles saqueando aqui. Vamos atacar, tomara que pegue emboscada. Tá, vamos lutar esse aqui. Ok, começamos com 20 ventos de magia, acho que dá para pegar um pouquinho mais. Descimação de cavalaria, que pode me atrapalhar um pouco, já que eu não tenho. Vamos colocar... Aqui não dá para colocar esse mapa de pedra de novo, eu só pego esse mapa de emboscada. Vamos colocar esses arqueiros aqui, na verdade aqui, que eles não têm alcance. Esses aqui... Vai ser praticamente só flechas, então não tem por que se preocupar tanto. Vocês podem ficar aqui. Tailons aqui, vocês não têm alcance, vai um pouco mais para frente. Vocês aqui... Vocês aqui... Aqui é um lugar fechado, né? Tem pedra dos dois lados? Não. Cheguitinha. Vamos colocar vocês aqui, vocês têm alcance. Fica aqui. Sobre errantes... Colocar vocês aqui. Essa aqui é a dois delirianas aqui. Irmãs de Avelorn aqui. A Lif'anar pode ficar aqui. A Maga aqui perto dos piqueiros. Tem outro arqueiro aqui, o Guerreiro das Sombras. Coloca ele aqui do outro lado também. Quem está aqui, o outro piqueiro, né? Eles... Só vocês não fiquem em modo escaramuça, que vocês não atiram andando. Vocês aqui só no modo guarda. Eles começam. Tá, irmãs de Avelorn. Vamos começar metralhando aqui esses cavaleiros do caos. Eles também podem correr aqui embaixo para atirar nele. Vocês vêm aqui brigar com eles. O restante a gente pode tirar aí no que conseguir, que tá ótimo. Mas para de Kane. Ela não tá com cooldown, então eu posso usar aqui já. Vamos jogar ela aqui no meio. Temos o turn do psicótico em alguns deles aí. Tá, meus saqueadores delirianos. Vocês vão ter que decopilar aqueles saqueadores do caos ali. Tentram que passar correndo aqui. Foca no gigante. Foca nessa aqui. Alife, vamos lá para a frente. Como é que ele matou só um com a espada de Ken? Vai para o corpo a curva. Vamos lá para os sobre-errantes, esse aqui vem andando e atirando aí. Vocês tem o dom de matar em movimento, então... Isso aqui são dois alivianos que estão querendo correr. Vem andando para cá, vamos matando. Tá, morreu aqui. Pega esses canhos de inferno agora. Ou a gente ajuda com os guerreiros do caos ali. Uma flecha do inferno agora dá um pouquinho de dano, com 1128 de dano. Beleza. Ok, vamos pegar tesouro aqui porque eu preciso sobreviver com a minha renda negativa. Bardo já ali, ataca de novo para sumir. Agora pode fazer aqui uma posição. Fim da ruína. Forças sombrias e corruptoras não são bem vindas aqui. Conquistou vitória sobre o caos ou Norska várias vezes. São torres do caos destruídos. Agora é marcha. E vamos lá longe. Coloca agora aqui. Vou põe aqui. Infelizmente não vai dar para colocar esse aqui. Precisa de três pontos ou eu só vou conseguir colocar dois aqui. Vai estar de boa. São das bruxas. Eu nem vou gastar dinheiro melhorando você agora. Porque não dá. O dinheiro aqui está apertado. Fecharam meus dois dados ali. Que dá bastante dinheiro porque está bem evoluído. São duas coisas que não combinam. Minha renda baixa e a espada de Kayn aumentando a manutenção. Mas eles vão demorar um pouco para atacar. Eles vão querer fazer torre e escambau ainda. Se eles não me atacarem agora. Talvez de eu chegar ali perto e resolver. Se eles não me atacarem agora. Talvez de eu chegar ali perto e resolver. Se eles não me atacarem com ar. Para conseguir proteção extra em combate. Sem prejudicar a velocidade e agilidade. Aqui em agra F. Pode pegar esse aqui para construir o porto. Sem problema. Gasta um pouquinho aqui. Passo turno mais uma vez. Passo turno mais uma vez. Treinador. Que aumenta nossa distância andando em marcha. Posso levar os turnos em atitude de marcha. Não nos permita descansar. Mente vazia, oficina do diabo. Como é que você está bem? Como é que você está bem? Aliança não. Obrigado. Em pazzinho. Tá eles vieram me atacar na cidade aqui. Vamos... Fazer essa batalha na proxima parte. Gente, eu acho. Na verdade não, vou lutar agora. Vamos lá. Ok, eles só me atacaram porque a gente está lá com o Alifenar colado neles agora. Senão eles não tinham vindo pra cima não. A gente só tem um portão nessa cidade aqui. Então eu vou deixar os elmos de prata aqui na frente. Os saqueadores e lirianos aqui do lado. Fake o modo guarda aí. Águia pode esperar aqui. Bom, eles tem um arite, né? Então vamos colocar os arqueiros aqui pra derrubar esse arite. A galera da torre não vai conseguir atirar de jeito nenhum. Eita, dei um alt-tab sem querer. Tá, sai do modo escaramuça. Modo guarda. Leões brancos. Vocês com certeza conseguem brigar com lanças pavorosas. Espera aqui, junto com os piqueiros aqui. Aqui a mesma coisa. Espera aqui, junto com um piqueiro. O outro leão branco pode ficar pode ficar aqui mesmo. Moro nobre fica aqui. Todo mundo pronto. Todo mundo feliz. Todo mundo pronto pra defender a cidade até o último suspiro. Vamos dar ali. Vou tentar derrubar uma torre aí. Nunca consigo, né? Mas vai aqui. A senhora deles tá num pegaso sombrio. Ela tá na mantícora já. Poderia mandar a águia brigar com ela, mas acho que ela aperte pra mantícora. Então deixa quieto. Dane de veneno. Atira na galera do Ariat aqui. Ignora eles. O restante. É a galera do Ariat. Tem dois Ariat vindo. Sem Ariat, o cavaleiro dele não faz nada. É, não consegui destruir porque a torre tá fraca. Mas vira nas pessoas atrás do Ariat, tá? Não no Ariat mesmo. Vem eles. Alguns já até correram. Essa torre aqui foi quase, hein? 62, né? Não foi quase nada. A águia vai lá pegar aqueles cristais negros. Beleza, olha. A lixo deles não vai chegar aqui no inferno. Põe a área escada lá. Tenta bater nos meus arqueiros. Bom que é a guarda marinha que tá aqui, né? Deixa eu preguer pra eles andar lá sem querer, velho. Agora bugou tudo aqui o movimento. Correram a galera do Ariat. Não tem mais o que fazer. Vem pegar os cristais negros. Acknowledo. Ah, peraí que o... A cidadã aqui desse tive a impressão do meu nobre. Vamos mandar a águia ajudar ele. Que ele sozinho já tá conseguindo bater nela. É, os dois juntos aqui você não mata não, né, filho? Caiu, opa! Troca a pessoa. Tá, a águia vem dar uma força aqui com esses... Na verdade vai do outro lado lá. O nobre já tá aí. Vai dar força lá do outro lado. Tá, eu não sei bem como é que entrou aqui nos espaços soturnos do nada, mas ok, né, velho. Tá, eu não sei bem como é que vem os cristais negros aqui. Correram, correram. Deixa eu mandar vocês perseguindo aqui, acabou. Vem um saqueador aqui pra perseguir desse lado, o outro lá. Persegue esse daqui, persegue esse daqui. Leões brancos persigam esses. Persegue os cavadores negros que conseguiram abrir o meu portão. Mas como eu sou que é bugado, eles conseguiram abrir o portão porque eles recuaram. passaram muita vergonha essa galerinha aqui. Beleza, vitória acirrada. Beleza, vamos executar eles. Não deu muito certo, vocês atrapalharam o meu ritual. Tá, esses aqui também que vieram me atacar, eu vou ter que lutar, então vamos lá pra mais um cerco antes de eu encerrar, gente. Ok, acho que esse vai ser um pouco mais fácil do que o anterior ainda porque eles não tem quase nada de fantaria. Vamos colocar aqui todos os nossos arqueiros pesados aqui. Guarda marinha pode ficar aqui. Leões brancos, se precisar vocês ficam aqui pra ajudar a defender. Piqueiros também. Lança setas, não sei se eu vou conseguir usar vocês, mas fica aqui atrás. O nobre pode ficar aqui. Tem essa guarda marinha, não tem espaço pra você, então... Não fica aqui, vai que por algum milagre você consegue virar e atirar pro outro lado, né? Foi muito difícil pros arqueiros de Warhammer. Mas que ainda tem menos torre, então eu duvido que eu vou conseguir derrubar, né? Algo ousado aqui, que... acha que vai derrubar uma cidade de elfos com esse gato pingado que trouxe. Espero que seus troços sejam imune à flecha. O que é isso? Eu acho que eles planejavam quebrar o portão com algumas dessas unidades aqui. E preciso falar que não deu muito certo. Mais uma vez eu cliquei no chão lá sem querer. Olha, 77% da torre aqui, hein? Nossa, mas foi muito perto. Opa, quem veio aqui corajoso? Uma carruagem de salteadora. 90%, mano, tá muito perto. Vai por favor, derruba. Só pra eu ter o gostinho de ver ela caindo, mano. Nunca caia essa degolga de torre. Noventa e seis, noventa e sete. Noventa e sete por cento, não caiu. Brincadeira, né? É só deixa os lãs brancos indo pra lá. Nem precisa se preocupar. Nobre vem pra cá também. Nobre pode brigar até aqui, ó. Nobre pode brigar até aqui, ó. Nobre pode brigar até aqui, ó. Aqui, expulsar esses salteadores. Vai estar indo no último pixel da muralha, hein, meu querido? Nobre. Aconheça! Vou falar pra ele que não dá pra colocar aqui não, ator. Vou bater aqui nessa carruagem. Nobre! 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 Não precisa seguir, velho. Não precisa seguir, velho. Não segue aí. Ainda sobrou uma carruagem pra contar a história. Sobrou não. Morreu. Acelera pra gente perseguir. Pena que é bugada a perseguição, né, velho? Quando fica um pedaço da unidade no muro e outra na... No chão aqui eu não posso mandar cavalaria atacar. No chão aqui eu não posso mandar cavalaria atacar. O que eu posso fazer é fechar as linhas aqui que eles podem recuar, né. Aí talvez assim a minha unidade ela... Mate eles. É, pra ver se tá batendo mesmo. Vitória heróica. Beleza, vamos executar também essa galera aqui. Dois cercos encerrados. Duas defesas espetaculares. Ok. Agora não saindo, até voltou a ficar positiva. Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Porque o vídeo já tá meio grande, né. Já era pra ter encerrado duas batalhas atrás. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Lembrando que agora as lives do canal estão acontecendo na Twitch. O link está na descrição de todos os vídeos. Então entrem lá, me deem follow. Eu sempre tô avisando no Discord quando vai ter live. Então fiquem atentos. Normalmente tá tendo live de sexta, sábado, quase certeza. Na parte da noite ou tarde de noite. A gente vai até madrugada. Então por favor entrem lá e deem um follow. Porque as lives vão acontecer lá agora. Então, vejo vocês na próxima parte do Alife Anar. E tchau.